Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje, gente, eu trago pra vocês simplesmente o Fiberfly Recovery. Eu tenho o Fly normal, essa aqui é a Recovery ele tem uma tecnologia diferente, mano acelere sua recuperação pós-treino gente. Ó, tecnologia que estimula a microcirculação sanguínea então, como tá testando aqui, eu peguei na cor preta, né, todo preto, delícia eles me mandaram, finalmente, eu queria muito, e, enfim, tem reels aqui, reels eu ia falar tem reels também, gente, tem shorts, tem tudo mas tem vídeos antigos aqui do Fly, deu mostrando, deu falando deu dando um review, inclusive mas tem da sapatilha também, training e, enfim, antes de mais nada deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, editora, botando aqui, ó, segue a Fiber apareceu aqui, basicamente, e arroba Rafa Nunes também, então segue a gente lá eu sei, tem muita gente que vai falar, Rafa, e o cupom? eu sei, eu vou falar do tamanho como é que é no pé, mas pros apressados, editor, bota aí Rafa Nunes 15 dá 15% de desconto no site da Fiber, beleza? agora, pra quem não é tão apressado e quer saber um pouquinho mais sobre o produto, porque eu tô usando há um bom tempo e eu consigo falar pra vocês, então fica com o Rafão aqui e a gente primeiro vai fazer um unboxingzinho, depois eu mostro o site e falo um pouco mais então, vamos lá! gente, começa nessa caixa já tem muita informação, ó esse aqui é o Fiberfly Fiberfly Recovery, ó, vocês podem ver, ó acelere a sua recuperação pós-treino, ó simplesmente, eu vou tentar tirar meu rosto daqui, pra não focar no meu rosto ó, tecnologia que estimula a microcirculação ó, solado anatômico encaixe perfeito no seu pé em uma base super confe e anti-impacto atrás também temos algumas informações, ó pra vocês, ó o Fly não é apenas um tênis comum ele é o melhor tênis para acompanhar no pós-treino beleza? vou mostrar aqui tudo pra vocês mas as informações estão todas nos sites, tá? com ou sem palmilha você escolhe então, uma coisa muito importante o Rafão usa sem palmilha eu não gosto, mano eu prefiro eu acho que fica muito mais confortável sem a palmilha, tá? então, gente dica do Rafão, né? então, vamos fazer um unboxing aqui pra vocês verem o que vem como vem ele vem assim eu ainda não usei, né? mas vamos lá eu vou mostrar ó, o que vem? primeiramente palmilheta, né, mano? tá aqui, ó, a palmilha da querida Fiber, ó mano, ela é bem macia, ó ó, ó muito macia o Rafão gosta, inclusive, ó beleza? ó, bem macia com veludinho enfim, gosto demais só que eu não uso, né, mano? pro treino o Rafa prefere sempre vamos então pra nosso querido tênis Fly Recover ó, mano cara, simplesmente incrível solado dele ele é bem diferente, ó cara, bem legal e o símbolo da Fiber não, esse aqui é o modelo todo preto, mano eu amei demais cara, muito bonito, ó gente, a galera sempre me pergunta Rafa, e essa parte aqui, ela desgasta? mano, eu tenho dois modelos que eu uso inclusive tem vídeos antigos aí só vocês conferirem eu uso ele praticamente de segunda a sexta na academia tem vezes que o Rafão não vai na academia mas eu uso eles eu fico alternando lavando e sim, eu lavo direto também, mano Rafão tem um odor forte então eu lavo bastante mas enfim, ó não desgastou nem um pouco tá, essa parte aqui antes que vocês me perguntem ó, como é que ele é por dentro ó, vai focar não porque ele é preto né, mano mas aqui, ó é bem macio bem, bem bom de ter ó o solado dele é flexível não é, não é duro tá ligado, ó ó e eu nunca usei ainda, né quando você vai usando você vai dar dando aquela aquela maciada tá ligado, ó os dois são assim, tá gente então Rafão usa Rafão gosta aprova eu uso até pra correr, tá gente digamos que o Rafão olha pra mim, mano vê se eu tenho cara dos corredores, né eu uso pra dar aquelas corridinhas na esteira, né mano, obviamente não pra sair correndo igual os unbolts, né mas enfim vou estar mostrando então o site pra vocês e falando um pouquinho mais então vem comigo já estamos aqui no site da Fiber lembrando link tá na descrição aí pra vocês bem como o cupomzinho Rafa Nunes 15 editor, mais uma vez aí ó, cupomzinho Rafa Nunes 15 vamos lá Rafão calça 37 então pra mim ficou de boas, tá então lembrando o Rafão antes que alguém pergunte quanto que eu calço, né eu calço 37, tá gente então pra este tênis Fly Recover pra mim ficou perfeito então vamos ver aqui, ó o valorzinho dele tá em promoção dá até 3x sem juros você tá maluco o cupomzinho Rafa já vou mostrar como é que faz, ó selecionar teu tamanho olha, tem esses dois modelos eu tenho este aqui, ó mas eu tenho o tênis Fly antigo, né esse aqui o Recover o Rafão não tem eu vou deixar o preto porque o preto é sensacional, né tabela de tamanhos pra você mais ou menos ver aí, ó beleza o tamanho do seu pé e ainda ensinam como medir super fácil e rápido tá aqui, ó se o Fly já era o tênis perfeito para o pós-treino agora o Fiber lança o Fly Recover eu tenho o Fly normal, né com tecnologia que estimula microcirculação sanguínea trazendo ainda mais benefícios para a saúde dos pés isso é possível graças ao Tio Inteligente Emana que alia a ciência e a inovação proporcionando uma recuperação mais rápida dos desgastes dos treinos e práticas esportivas cara, essa sapatilha eu acho linda, mano olha esse estilo que o cara tá mostrando é top, né nossa enfim tem aqui pra gente ver, ó estimula a microcirculação sanguínea acelera a recuperação dos músculos recupera a fadiga muscular, né proporcionando o máximo de conforto e bem-estar tecnologia Emana tá aqui, ó explicando o que é, né cara, é lindo cientificamente comprovado Fly Recover super leve cara, eu gosto que ele cabe em qualquer canto na pasta, tá ligado na mochila da academia só bota assim e já era, tá ligado fácil lavagem assim, ó já lavei dentro da máquina já deixei de molho também não deu nada o Raphon lava de tudo que é jeito, tá eu, pelo menos, tá gente só pra constar efeito antibacteriano tecido super resistente tecido transpirável que é muito bom o Raphon gosta extremo conforto e uma incrível sensação de bem-estar escolha como você quiser com ou sem palmilha base anatômica de EVA textura que gera sensação agradável na pisada e revestimento que absorve a transpiração cara, tem vários aqui o que emana várias, várias dúvidas é só vocês verem IGG e a sapatilha que o Raphon inclusive mostrou aqui ela é bem legal pra treino de perna eu já falei pra vocês mas enfim vamos supor aqui, ó o Raphon escolheu 37 adicionar ao carrinho vai vir essa tela aqui, ó simplesmente finalizar compra você pode botar mais coisa e o desconto, né 15% e a gente vai botar aqui, ó Rafa Nunes 15 tá vendo, editor? bota, dá um zoom nessa parte, editor, ó bota aplicar e obviamente, mano 15% de desconto no site você adicionar mais coisa vai ser mais 15% então GG tá esperando o que? pra adquirir o teu Flyrecover, moleque então volta pra mim enfim, pessoal esse então foi um boxezinho do Flyrecover que o Raphon não tinha na cor preta lembrando mais uma vez que o pãozinho Rafa nos skins dá 15% em todo o site quanto mais coisa tu botar mais sapatilha bota dois tênis porque vai vai gostar e vai querer comprar mais mas não esquece de usar o pãozinho do Rafa então, gente você ficou até aqui muito obrigado eu vou fazer um review depois do Recover pra vocês então deixa o like valeu, falou e fui!